Eu não quero mais de beijos de chanel, eu não quero mais de limousine, eu quero mais de cois, paparapapapara Ok, eu canto mal pra querer, mas eu canto mal, mas tudo isso aqui foi pela didática, tá pessoal? O que a gente não faz? Pelo amor à didática. Vamos lá, quem não conhece Zaz, né gente? Eu acho que Zaz é realmente a cultura mais conhecida e que mais agrada aos estudantes de francês. Claro, não só estudante, claro, mas os estudantes adoram. E essa música aí, Jeveu, famosíssima. Veja que ela usa bastante o On, que é uma coisa tão cabeluda, né? Que aperreia tanto os alunos. Todo mundo fica pensando, nossa, como é que eu uso isso, como é que eu uso isso? E ao mesmo tempo é uma coisa tão usual, tão usada nessa música aí. Eu lembro também da minha cunhada, quando ela foi morar na França, ela não falava francês, não tinha estudado francês. E aí, só que ela aprendeu lá, praticando, né? Casada com o francês, aí tava na casa da sogra, nossa. E aí, uma vez ela me ligou e disse, Cecília, por que que eles falam ton veu, ton veu? Então a sogra dela sempre tava oferecendo as coisas pra ela, tipo, na hora do café da manhã. Imagina assim, uma mesa de café da manhã, com manteiga, com confiture, né? Geleia, croissant, pão chocolat, olha só que chique. E o pessoal oferecia pra ela só dizendo assim, ton veu. Ela entendeu pelo contexto e ela respondia, oui, merci ou non, merci. Mas ela não sabia o porquê daquilo, nem exatamente se ela tava fazendo certo, né? Então, assim, ton veu. Então, gente, é complicado isso, né? Uma coisa tão usada e ao mesmo tempo a gente não consegue materializar, não consegue realmente internalizar pra entender e conseguir reutilizar. Então, graças à mosca da Zaz, a gente já consegue falar algumas frases com ela, né? Olha só, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, je n'en veux pas. O que que ela não quer? Uma limousine, né? Tudo aquilo que ela falou antes. Então, ela poderia ter dito aí, donnez-moi une limousine. Je n'en veux pas de limousine. Só que, pra evitar a repetição, ela pode usar o on aí. Em português, a gente só teria dito assim, que eu não vou querer, né? Eu não quero. A gente não precisa explicitar aí com nenhuma palavrinha o objeto. Não precisa ficar claro que eu estou omitindo alguma coisa. Em francês, precisa. E é essa a complicação. Porque a gente fica sempre procurando, né? Uma comparação lá com a nossa língua materna. O que que eu tenho a aconselhar pra vocês? Ouçam muitos A's. E se apeguem ao contexto. E aí, sempre que vocês virem filmes, músicas, e ouvirem esse on aí, você já anota. E você vai pegando ali o feeling, sabe? Da coisa. Graças à sua observação. E graças à sua atitude realmente proativa de querer entender, de prestar atenção e já começar ali a usar, tá certo, gente? Então, comece aí a usar. Mas, claro, porque eu vou ajudar vocês aqui explicando aqui um pouquinho, tá? Basicamente, vamos retomar aqui o on. Ele vai substituir uma coisa que já foi dita antes ou que está subentendida aí no contexto. Pra que fazer isso? Pra encurtar a coisa. Pra ganhar tempo. Então, a frase fica mais curta assim, tá certo? Pra justamente evitar repetição. A gente faz muito isso. Só que, em francês, a gente não pode fazer isso o tempo inteiro sem deixar marca lá, sabe? Que eu tô tirando alguma coisa. A grande pergunta é o que esse on pode substituir? Então, é basicamente três coisas, né? Principais. A primeira é um partitivo com complemento. E o que são partitivos? São partículas que indicam que você tá consumindo uma parte de um todo. É muito usado antes de alimentos. Essa daí é a parte mais fácil de se identificar, certo? Então, se eu pergunto assim, Tu veux du chocolat? A resposta vai ser oui, j'en veux ou non, j'en veux pas ou je n'en veux pas. Lembrando que o n'eux é facultativo e pouco usado. Então, como se você tiver dificuldade ainda com esse on já, eu proponho que você não acrescente um até então identificar aí o lugar do n'eux. Já basta o pas aí pra negar, certo? Então, non, j'en veux pas. E aí, é justamente nesse contexto aí do café da manhã que a minha cunhada viveu, lembra que eu falei pra vocês logo no início do vídeo, que isso acontece. Então, tu veux du beurre? Tu veux de la confiture? Então, esse pode ser um algo que tá subentendido porque tá ali. Uma pessoa tá mostrando ali pra ela, ton veux. Então, sempre que você quiser oferecer alguma coisa pra alguém, ton veux, ton veux, se for uma parte só, né? Se você quiser dar, tipo, sua barra de chocolate toda, aí você vai dizer outra coisa, mas não precisa. Se for só, você quer um pedaço? T'en veux, non, merci, j'en veux pas. Oui, j'en veux, d'accord? Então, com outras frases. Il a manger du sushi? Oui, il en a manger. E aí, se o verbo estiver no passado, o on vem antes do auxiliar mesmo, tá? Então, il en a manger. Então, moi, j'en ai manger. Tu en a manger? Se for num futuro simples. Então, também tem dois verbos aí. Vai ficar, tu vas prendre de la salade? Tu vas prendre de la salade? Oui, je vais en prendre ou je vais en prendre. A liaison aí, ela é facultativa. Se você falar, je vais en prendre, dá um ar bem mais formal. No dia a dia, oui, je vais en prendre, merci bien. Non, je vais pas en prendre, d'accord? Então, percebam aí que o on vem depois do primeiro verbo. Vem entre o verbo semiauxiliar aí, je vais, e o verbo principal. Je vais en prendre, je vais en prendre ou je vais pas en prendre, d'accord? Je vais pas en prendre. E aí, o pas veio coladinho com o primeiro verbo já. Je vais pas en prendre. Non, merci, je vais pas en prendre. Essa posição aí também é que é pouco intuitiva. Então, muita observação, muita observação, certo? Mais observação que exercício, mais uso do que exercício. Então, sempre que você tiver a oportunidade de usar o on, use. Você vai errar algumas vezes? Provavelmente, mas é assim que você vai aprender. Outra coisa que o on pode substituir, né? Então, on remplace também, de, mais complemento. Então, um complemento que vem coladinho, que vem logo depois da preposição de. Por exemplo, tu as besoin de vacances? Tu as besoin de vacances? Então, na expressão besoin de, quer dizer, é precisar. Então, pra dizer eu preciso, em francês, a construção mais usual é o verbo avoir, que é ter. O nome besoin e a preposição de. Então, pra dizer eu preciso de alguma coisa, vai dizer j'ai besoin de, certo? Então, eu preciso de férias, j'ai besoin de vacances. Então, pra perguntar pra alguém, tu as besoin de vacances? Lembrando que eu posso também pronunciar, vai ser bem comum pronunciar, tá? Tá besoin de vacances? E aí, a pessoa, pra falar mais curto, de maneira mais, vai ser, vai ser bem mais fluido, se ela disser, oui, j'ai besoin ou non, j'ai pas besoin, certo? J'ai besoin. Percebam aí que ele substitui o de vacances, certo? De vacances, que é um complemento do nome besoin. Besoin não é um verbo, certo? É um nome, então, é um complemento nominal do nome, né, besoin, e vem precedido da preposição de. Então, pra substituir dois vacances, on também. Então, j'en ai besoin. T'en ai besoin? J'ai besoin de vacances, et toi? T'en ai besoin? Olha só, evitei aí a repetição e você entendeu porque eu já tinha falado antes da palavra besoin, d'accord? Vamos ver com outros exemplos. Tem várias outras palavrinhas, como adjetivos ou substantivos em francês, como em português também, na verdade, que precisam de um complemento. Então, quando eu digo assim, ai, eu tô orgulhoso. Hum, não tá ficando alguma coisa aí? Orgulhoso de quê, gente? Essa é a pergunta já que qualquer um vai se fazer. Em francês é a mesma coisa. Então, je suis fier. Je suis fier. Ué, fier de quoi? Je suis fier de mon travail. Je suis fier de mon fils. Je suis fier de ma carrière. Então, eu estou orgulhosa de alguma coisa. Eu estou ou sou, né? Porque o être, tu é, em francês, pode querer dizer tanto ser ou estar. Então, aí vai depender de como você quiser interpretar. Mas eu sou orgulhosa dos meus filhos. Je suis fier de mes enfants. Bom, mas imagine que meu filho fez uma prova. Ontem, ele tirou 10. E aí, vai ter mais uma coisa mais circunstancial. Ah, nossa, ué. Je suis très fier de mon fils. D'accord? Então, eu posso perguntar pra você. Tu es fier de ton travail? Qual vai ser a resposta? Oui, j'en suis fier. Non. J'en suis pas fier. J'en suis pas fier. Certo? Então, substitui o aí o de ton travail. Outra palavrinha que pode precisar também do 2. Satisfaite. Eu posso dizer, je suis satisfaite. Ben, de quoi? Je suis satisfaite de la vie, du cours de français, de mon voyage, de mon travail, de mes enfants, de ma famille, de tout, de ma vie, quoi. D'accord? De ma maison, de ma nouvelle maison. Ok. Donc, je suis satisfaite du cours. Toi, tu es satisfaite du cours? Tu es satisfaite de cette explication? Oui, j'en suis satisfaite. Non, j'en suis pas satisfaite. Certo? Satisfaite masculino, satisfaite feminino. D'accord? Terceira coisa que o en remplace, que o en substitui, né? É um artigo indefinido, mas o complemento. Perceberam que são sempre complementos, né? O primeiro foi o partitivo, o segundo foi a preposição de, e agora são os artigos. Artigos indefinidos, que são o en, une, o de, certo? Que é um, uma, uns, umas. Em francês, o de é plural, independentemente se for masculino ou feminino. Veja esses exemplos aqui. Tu as des enfants? Tu as des enfants? Você tem filhos? Aí a resposta pode ser, oui, j'ai deux enfants. Mas, para evitar a repetição do enfant, muito mais naturalmente vai ser dito, oui, j'en ai deux. J'en ai, j'en ai. Eu sei que o som disso é estranho, é difícil sair. Então, vamos repetir de novo. J'en ai, j'en ai. Parece o nome Jean, né? Tipo, o equivalente ao João, um prénome, né? De alguém, francês, de um francês. É Jean-né, Jean-né, Jean-né deux. Certo? Então, aí eu posso perguntar várias coisas. Você tem tal coisa ou você tem tal coisa muito já nesse contexto? Você tem tal coisa? Você tem um carro? Oui, j'en ai un. Ta délivre en français? Oui, j'en ai quelques-uns. E aí, em geral, vem a quantidade logo depois. Olha só. Então, você vai dizer, sim, eu tenho dois disso. Então, oui, j'en ai deux. E pode ser, tem alguns, muitos, vários. Certo? Então, j'en ai beaucoup ou j'en ai pas beaucoup. Ok? Vamos ver outros contextos. Posso também perguntar, tem museus na sua cidade? Il y a des musées dans ta ville? Est-ce qu'il y a des musées dans ta ville? E aí, a resposta, bem, il y en a quelques-uns, né? Tem alguns. Ou então, oui, il y en a un, il y en a deux, il y en a... E para usar a terceira pessoa, então, ela tem um carro? Il y a une voiture? Oui, il y a une. Sim, ela tem um carro, né? Oui, il y a une. Ou então, oui, il y a une. Oui, il y a une. D'accord? Ok, pessoal. Como é que está aqui agora? Entendido melhor quando que se usa? A maior dificuldade aqui agora vai ser usar na hora que for necessário, né? Primeiro passo é entender na hora que você ouvir. Nossa, que oi! Então, eu vi um escrito que, ó, é isso, que não é isso que ele está falando. Então, você já sabe. Está substituindo alguma coisa que foi dita antes ou que está subentendido no contexto. Segunda coisa, tentar usar sempre que couber. E observar muito, muito, muito a partir do uso, né? Que você pode constatar tanto se você morar já em um país francófono ou em filmes, em músicas como a das Aces também. E você pode fazer alguns exercícios. Vou te propor aqui alguns, certo? Olha só. Je vais lire en francês. Je vais poser des questions. Vou fazer perguntas em francês. E você vai poder praticar aí nos comentários. Responda também em voz alta pra você mesmo. Tu manges de la viande? Tu manges de la viande? Tu bois du vin? Tu as des amis? Il y a des parques dans ton quartier? Tu es content ou contente de ton français? Tu te souviens du premier livre que tu as lu? Voila! Se você consegue responder essas perguntas, coloca aqui nos comentários. Se ainda estiver muito difícil pra você entender, primeiramente, já o que eu perguntei aqui pra você, talvez esse uso desse on aí esteja já avançado demais pro nível que você tem hoje. Também não precisa ficar quebrando muito a cabeça com uma coisa que está muito complicada. Lembra-se, não é na primeira vez que você vai ter acesso a uma informação que você vai já memorizar ou ser capaz de usar. É importante ir progredindo de maneira espiral, certo? Então hoje você entende uma coisinha, amanhã outra e aí outro dia você, quando você voltar aqui de novo, salva aqui esse vídeo, gente, pra você revê-lo daqui a uma semana ou daqui a um mês, pra você ver já a diferença, como você já vai ter entendido bem mais. Especialmente se você tiver tido contato com a língua francesa, né? Entre uma vista e outra, d'acord? E aí, gente? Ficou mais claro agora? Vocês já estão se sentindo mais à vontade pra usar? Vocês vão usar esse ON aí? Se você gostou, já deixa aqui o seu joinha, tá? Se inscreve aqui e em breve a gente se vê. Salut! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho